A principal característica necessária e fundamental para um político é a resiliência, a capacidade de você manter a sua forma, independentemente das condições externas. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro pode ser estado como exemplo ou não. Ele disse que ia fazer pouca negociação com o Congresso, ia ter o estilo dele de governar. A princípio, a gente teve até o Arthur Lira reconhecendo em partes isso. Ele não fez telelato eleitoral. O Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão, ele faz no governo o que ele prometeu na campanha. Eu não discordo, porque na campanha ele não prometeu acabar com o Coaf, não prometeu proteger o próprio filho, não prometeu indicar o indicado do Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, não prometeu entregar metade de emenda para o Congresso Nacional, não prometeu entregar cargo para o Ciro Nogueira e para o PP, que ele mesmo, quando era deputado do PP, dizia olha, o Joaquim Barbosa disse que no mensalão do PP só eu não estava envolvido. Ou seja, ele chamou todo o resto do PP de bandido e agora, como presidente da República, então, ele está assumidamente dando cargo para quem é criminoso. Porque se, quando ele estava no PP, todo o resto ele dizia que era bandido, agora que ele está na presidência da República, ele dá cargo para o PP, então, ele está dando cargo para quem ele mesmo chamava de ladrão. Isso não pode ser visto como um certo pragmatismo, essa mudança, por exemplo. Você falou da questão da indicação do Dias Toffoli, né? Enfim, do nome indicado pelo Dias Toffoli. Isso não é um pragmatismo? Não. Uma coisa é você ser pragmático, você sentar e dialogar com quem discorda e construir politicamente a maioria. Outra coisa é você indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal. E a troco de quê? Negociação, diálogo, construção, você faz no âmbito da política. A partir do momento que isso passa para o judiciário, que deve tomar decisão técnica e proteger a Constituição, e tem, inclusive, muitas vezes, posições contra majoritárias, isso começa a ficar perigoso, porque aí você começa a ter interesse exclusivo em negociação. Porque o Supremo Tribunal Federal não foi feito para debater proposta, não foi feito para analisar medida provisória, não foi feito para fazer agrado para o presidente da República de acordo com indicação A ou indicação B. O parlamento foi feito para você ter diálogo, para você ter construção, para você mudar o mérito da matéria de acordo com aquilo que você constrói com o censo. O Supremo não. Não é para o voto de nenhum ministro mudar um milímetro de acordo com a relação que o ministro tem com o presidente da República. Mas, por exemplo, nesse sentido, a indicação do ministro Sérgio Moro para uma eventual vaga no futuro, o senhor veria com bons olhos? Eu veria com bons olhos mesmo, porque eu não acho que o ministro Sérgio Moro beneficiaria o governo de nenhuma maneira. Eu vejo, inclusive, que existe um atrito, e ficou público o atrito dele com o presidente Jair Bolsonaro, e, inclusive, acho que, dada a preocupação das pesquisas recentes do presidente da República com uma eventual candidatura do ministro Sérgio Moro em 2022, seja, para ele, a melhor saída é indicar o ministro Sérgio Moro para o Supremo para evitar, e nessa estratégia dele de ter hegemonia na direita, qualquer outra candidatura concorrente dos 22. E essa escolha, voltando um pouco a essa questão, porque o ministro, enfim, vai ser julgado por uma suspeição, nos casos envolvendo a Operação Lava Jato, o senhor, o fato de ele ter sido juiz, e atualmente está no governo, em tese, sendo responsável por manter um dos favoritos, a corrida do ano passado, na prisão, o senhor acha que tem algum tipo de risco de ele ser considerado dessa suspeição e à frente? Não, nesse sentido, acho que não. Acho que tanto o TRF como o STJ e o STF já sinalizaram que não, nesse sentido. O Supremo já teve o julgamento de uma matéria que tinha um teor muito semelhante a essa que vai ser julgada, se não me engano, no STJ, e já deu o parecer contrário. Já colocou que, primeiro, a Operação Lava Jato começou ali, bem no início de 2014, quando o Jair Bolsonaro sequer pensava em ser presidente da República, e é muito conspiratório achar que toda essa construção foi feita pelo Sérgio Moro para a eleição do Jair Bolsonaro. E, segundo, que já teve um episódio público que demonstrou que esse alinhamento entre Sérgio Moro e Bolsonaro não vem de sempre. Já teve uma época em que o próprio Jair Bolsonaro, enquanto deputado, tentou cumprimentar o então juiz Sérgio Moro, e o então juiz Sérgio Moro ignorou. Então, é difícil pensar num colúdio entre os dois, numa conversa entre os dois, porque o único candidato à presidência da República que falava publicamente indicar o ministro Sérgio Moro para o Ministério da Justiça era o senador Álvaro Dias. Você não tinha nenhuma sinalização nesse sentido do presidente Jair Bolsonaro, então eu duvido muito que isso prospere.